Então galera, vamos continuar com o nosso patrulhamento aqui da série Nossa Vida de PM, né? Temos uma Los Santos aí muito movimentada e vamos aí em todo o apoio do Copom QAP e QRV com todos aí, beleza galera? QAP, bom. QAP então, QRV. Dudu, segue você e o João aí no patrulhamento de vocês aí. Slyer, cadê você Slyer? Pera aí, pera aí Ted, pera aí Ted, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera um pouquinho. Ted, Slyer, Ted, espera. Slyer? Vai pra moto Slyer, moto Slyer. Cadê o Slyer? Bora lá? Pera aí, pera aí. Cada um segue o seu patrulhamento na cidade aí, beleza galera? Tudo bem, vou embora hoje. Então estamos aqui, ó. Diante de Los Santos, né Ted? Então vamos ficar de olho aí, cara. Os caras estão postando rachos, os tráfico estão fortes aqui na cidade. Então, esses últimos meses os casos de tráfico de drogas aumentaram mais de 50%. Caraca velho, é então, velho. Então a gente precisa ficar de olho aí, cara. Ficar atento aí nessa parada aí, viu? Então, ó. Mas e aí, como é que dá a vida aí, velho? Ah, tá de boa, cara. Eu tava parado aí, fui lá pra uma oficina trabalhar lá de ajudante mecânico lá, não deu muito certo. Aí, vocês me recrutaram de novo, eu tive que aceitar, né, cara? Porque eu tava desempregado, né? Falei, vou ficar desempregado aqui em Los Santos. Cidade aqui movimentada, cheio de coisa boa aqui pra viver. Eu falei, eu não vou embora da cidade pra procurar emprego em outra cidade. Falei, vou continuar aqui em Los Santos mesmo, né? É, então é um bom policial, velho. Eu vou continuar aqui em Los Santos. Pô, valeu, cara, valeu. Estamos fazendo o que pode aí pra trazer o melhor possível pela cidade, né? Qualquer coisa eu vou entrar no radinho, né? Beleza, quer a PQRV, então. Vamos seguir nossos patrulhamentos aí. Cara, tem um cara aqui lá pro lado da Zona Sul, lá, que eu fiquei sabendo que ele organiza uns rachos aí, velho. Uns rachos ilegais aí. Racha? É, ele organiza uns rachos ilegais. Mas é bom, a gente dá uma patrulhada lá pro rumo da Zona Sul, lá. Quem sabe a gente acha os caras lá. Sabe onde é que vai ser o futuro rachos? Ah, rapaz. Os rachos eu não sei onde vai ser, não. Eu sei onde que ele... Mais ou menos onde que eles se organizam ali. Como eu trabalhei de mecânico na época, na oficina... O que, o que, o que, o que, o que? O que que foi? Esse buraco, esse buraco. Caraca, mano. O que que aconteceu aí? Aqui. Tem um túnel aqui? Também. Tu quer entrar aqui? Quer entrar? Quer dar uma patrulhada aqui antes? Bora, bora. Bora lá, então. Bora lá, bora lá. Fica com arma em punhos aí, cara. Aí, lá vem coisa, tá vendo? Bora, bora. Pera aí, Felipe. Vamos lá, vamos lá. Pera aí que eu tô no seu retaguarda aqui. E o merdinho de cara armado aqui. Então, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, Tete. Pera aí, você acalma aí, cara. Você não sabe como é que tá aí embaixo aí, mano. Esse cara te dá um tiro aí. Eu não vejo, mano. E aí? Nós dois estamos no tiro aí. Cuidado aí, velho. Cuidado com as lanças aí, ó. Bora, cara. Ai, caramba. Ai, quase que eu caio. Nossa, que santo. Calma aí, calma, calma. Ah, por aqui tá da última forma, viu, Tete. Tá 5.5, cara, pelo jeito, viu. Não tem movimento, tem nada. Tá tudo de boa. Nada de boa. Porque isso aqui é uma... Aqui é uma voz gigante. É? Os caras se organizavam aqui pra fazer os... Os narcotráfico aqui, as paradas aqui. Ilegal? Então, aqui... Ano passado, quando foi demitido... Aqui, onde foi o tráfico de drogas daqui. Certo. A polícia não... A polícia não conseguiu perder uns 15 quilos e... Entendeu? Entendi, cara. Nossa, é foda, né, velho? Ah, mas pelo jeito, Tete. Tá de boa aqui, cara. Tá da última forma, hein. Os caras não têm vindo mais pra cá, não. Como você pegou pesado com eles aqui, os caras saíram fora. Os caras abandonaram a área. Tá, então... Vamos subir lá, vamos... Ó, vamos lá. Vamos lá naquela parte onde os caras moram lá, na parte de organização de rachos. Provavelmente eles devem estar por lá, não. Se nós achar alguma coisa lá, já era pra eles, não. Peraí, 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 mano. Peraí, peraí, peraí. Eu tô correndo aqui. Nossa, tá uma lama aqui, mano. Tô enchendo de barro na bota aqui, mano. Não, né, não. Tava cheio de lama na bota lá, mano. Corre, corre, corre. Vamos subir. Bora, vai, bora. Ah, o nosso carro tá aqui, tá. Nossa, mano. Caraca, eu fiquei assustado. Falei, pronto, roubou nossa viatura. Vamos nessa. Vamos lá. Bora patrulhar. Que apê, Dudu? Que apê, João? Que apê? Que apê, Dudu? O rádio. Eu acho que o rádio tá desligado. Será que o rádio desse tá desligado, mano? Deve tá fora da frequência aqui, né, pelo jeito, né? Vamos lá. Tudo ok aqui na cidade. Vai mais devagar, vai mais devagar, vai mais devagar. Vai mais devagar aí. Vai mais com calma aí. Oh, o que é esses caras aí, mano? Ah, não, ali não. O que é aqueles caras ali, mano? Não, ali não. Ali era Duduzinho, ali era Duduzinho. Era ele? Para lá perto deles, vamos ver se o rádio deles tá funcionando, mano. Porque não tava funcionando o rádio deles aí. Fiquei chamar eles a não ouvir aí. Será que eles fizeram alguma apreensão ali, cara? Opa, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Sai da frente, rapaz! Nossa, mano. Ah, Dudu, quer a pé, Dudu? Quer a pé, João? Tá bem. Eles vão entrar ali dentro e... Tá, beleza. Beleza, beleza. Prendeu? Prendeu quem aqui? Eu não sei o nome dele não, mas são gêmeos. Gêmeos? Caraca, quem que é esses dois irmãos gêmeos aí, mano? Não sei. Prendeu os gêmeos? É a primeira vez que eu vejo gêmeos. Esses... Magabundo aí. Prendeu os meliante aí, Dudu? Não, a gente não deu nada não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. A gente passou num lugar muito contubado, senhor. A gente levou bala, senhor. Vixe, vixe. É o que vai lá, senhor. Nós trouxemos ele para análise, eu sou muito nervoso, senhor. Certo, certo, certo. Não, época... É porque eu nunca fui... É porque eu nunca fui a borracha. Ah, os caras eram irmãos gêmeos? É isso mesmo? A gente se vestigou, a gente é a mesma. Entendeu? Posso entrar também? E aí, policiais, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar lá, vamos entrar lá. Vai, sujeito. Vai, vai. Acompanha nós aí, acompanha nós aí. Eu sou trabalhador. Você é trabalhador? Bom, se vocês foram pegos, não foram à toa, mano. Vai lá. Vai pra sala lá, mano, vai. Vai, bora apagar. Bora, bora lá. Pra onde, senhor? Aqui, aqui. Olha lá, segue lá. Ó, o teu respeito oficial, viu? Ah, eu não desrespeitei, não. Eu não desrespeitei, não. Dá um tapa na orelha dele aí. Dá um tapa na orelha dele aí. Bora, desce. Tá bom, desce. Bora, mano. Vai levar a borrachada, hein? Se eu fosse você, escava quieta, hein? Vai, desce. Se eu fosse você, escava quieta aí, viu, mano? Vixe, tá tomando borrachada, hein, mano? Vixe, dormiu, cara? O cara dormiu, hein? Pera aí, acorda ele aí, galera. Acorda ele aí. Acorda ele aí, senão ela vai tomar processo, mano. Cuidado aí, galera. Cuidado aí, senão os caras... Se não, ela vai tomar processo, aí você vai ficar agredindo os caras aí, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Entra lá. João e Dudu, o que que esses caras estavam fazendo aqui na cidade, mano? Dudu? O que que esses beliões estavam fazendo na cidade aí, mano? Certo. Pô, eles reagiram com, 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 com armas? Atirou na guarnição? Atirou, não? Eu vou lá em cima, eu vou lá em cima, eu não consigo lhe escutar, senhor. Certo, Dudu. E aí... Vai deixar eu falar ou tá difícil? Ô, cala a boca esses dois aí, mano. Ô, João, dá uma borrachada nesse daí que ele tá falando muito aí, mano. Beleza, beleza. Então, Zé, então, eles estão saindo da loja de armas, nós só foi fazer uma abordagemzinha aqui padrão, sabe? Certo. Aí, rotina. E aí ficaram muito nervosinhos, carro batido, cheio de pala. Ah. Aí, nós trouxemos pra, 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 pra depender, e... Vocês estão falando mais daí? Então. Beleza. Ô, Meliante, Danny Boy, aí, ó. É o seguinte, ó. Os caras vão puxar a capivara sua lá, vai ver como é que tá a sua situação. Deve que, conforme for aí, ó, vai pagar um castigo aí, porque cometeu um delito aí, e tava fora da Constituição, entendeu? Então, tem que respeitar a Constituição, beleza, mano? Então, ele vai fazer uma pesquisa lá, qualquer coisa que dê tudo certo, aí ele te libera logo em seguida. Não, não, não precisa bater nele, não. Chega, João, chega, chega. Já apanhou demais já por hoje. Chega que já apanhou demais por hoje. Fica aí, Meliante. O outro Meliante aqui. E aí, Meliante? Você é trabalhador? Você trabalha com o quê, cara? Onde eu... Responde o cara. Responde aí, rapaz. Eu não tenho um emprego aqui. Não, você não tem... Ah, pegou na sala fraca. Eu não tenho emprego aqui. Eu não tenho um emprego na sociedade, eu já disse. Ah. Mas como é que você trabalha dois anos que você não trabalha? E você tá dando murro à parede por quê? Você tá indignado com a vida, rapaz? Você tá pelo doido? Eu sei também, rapaz. Você deve... Você encostou um dedo em mim, rapaz. Pera aí. Ó, é aqui, ó. Poxa, eu tô nervoso. Não, beleza. Então, ó. Faz o seguinte, ó. Você acalma aí. Galera vai puxar lá. Vai fazer só... Vai puxar sua capivara lá. Se tudo tiver ok aí. É só essa noite só, beleza? Aí nós soltamos você aí. Te liberamos você. Beleza? Combinado? Então, beleza aí. Fica assim. Você acalma aí. Não comenta nenhum delito aí, mano. Não comenta nenhum delito aí. Porque senão vai ficar preso, hein? Boa noite pra vocês aí, viu? E o seu carro não vai botar ali na... Ah, galera. Chega de conversa com os beliantes aí. Bora, bora, bora subir. Bora fazer o patrulhamento. Bora. Chega de conversa. Tudo pra prisãozinho. Olha, eu vou ter a calda de vocês aí. Pode voltar. Olha, qualquer coisa eu vou no... É, no rádio com vocês, tá bom? Qualquer coisa eu aviso. Tranquilo. Aí, pode ser, pode ser. Bom trabalho pra vocês. Vamos subir? Então, galera, bora pro nosso patrulhamento? Pode ser. Vamos lá, então vamos nessa. Soldado, é o seguinte, ó. Fica de olho lá dentro. Lá tem dois meliantes aí que eles cometeram um delito aí. E tá sendo averiguado aí a ficha dos dois pra... Pra saber o que que eles aprontaram... O que que eles andaram aprontando aí nos Santos, beleza? Fica de olho aí. Qualquer coisa, passa um rádio pra nós aí, tá bom? Tamo junto, viu, soldado? Boa noite pra vocês aí. Bom empenho aí, viu? Cara, eu tô aqui, Léo. Cadê eu tô? Tô aqui, Tédio. Tô aqui, ó. Tô por aqui. Tá, acabei que eu chegar aí na porta. Ah, não. Pera aí, pera aí. Opa. Pera aí que eu tô voltando. Ó, passou um carro correndo aí, galera. Não. E um carro... Aqui, aqui. Ah, não. Tava de boa. Cadê o C? Vamos lá. Então bora lá, galera. Que é a PQRV. Bora pro nosso patrulhamento. Mais uma apreensão feita pela cidade. Pô, 100%, né? Ó, esses caras aí... Não é os caras que a gente tava procurando. Porém, são dois miliantes aí que cometeram um delito e tão pagando pelo seu crime. Então, a gente pegou ele ainda na... Não, a gente pegou ele ainda na... Na mentira. Como é que ele trabalha aqui? Sim. Não. Ele não trabalha aqui, na verdade. Ah, você me falou? Ele é de outra cidade. Ele é de outra cidade e veio pra trabalhar aqui como? Trabalhar do quê? De quê? Não entendi nada, mano. Não entendi nada. Então, vai ficar lá, puxar a ficha dele. Vamos ver como é que vai ser a procedência lá da vida dele lá, dos dois lá. E é isso aí, mano. Bora continuar com o nosso patrulhamento aqui? Pode ser. Eu vou dar uma passada no banco porque eu quero ver com quanto é que eu tenho aqui. Ó, beleza. Passa lá. Mas aguarda. Traz um café pra mim se você puder. Boa, mano. Beleza. Calma, mas peraí. O banco é pra cá. Ali, ó. Na minha frente é pra cá. Meu Deus. Então, beleza, beleza. Ah, é aqui o banco? Não, beleza. Calma aí. Vou ficar te aguardando aqui. Eu vou sair da viatura. Pô, pô, você largou a viatura aberta, mano. Fecha a porta aí. Vou ficar aqui de olho aqui, tá? Aí, voltei. Voltou? Vamos lá, vamos lá. Eu só fui... 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 Atenção comandante. Sim. Opa. QRV, QRV. Carro. Cal... Cal... Carro com gráfico de droga sentido a Paleto Bay, perto do deserto. Paleto Bay? Perto do deserto, tio. Que é a PQRV. QSL, TKS. Agora, agora. Ponto do Tio, irmão. Aí, eu ponto do Tio, irmão. No Tio, irmão. Deixa eu puxar aqui no GPS aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Puxa o TKS. Eu e o comandante Dudu estamos indo, já. Tá, beleza. Positivo. Positivo. TKS pelo empenho aí. Pela PTKS aí. Precisamos de reforço. Precisamos de reforço. TKS, TKS, TKS. Bom trabalho. Positivo. Beleza. Corre, Ted. Corre que você está precisando de reforço. O bicho está pegando lá, irmão. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Para o tratamento. Passamos só. Agora sim, tá interessante. Agora que tá interessante. O negócio tá ficando interessante, rapaz. Ó, Los Santos. Ó, Los Santos. Quem achou que Los Santos era tranquilo, hein, mano? Escondendo? É, mano. É aqui que se esconde os magnatas da vida alheia, né, mano? É, velho. É, velho. Nem nenhuma cidade é tranquila. É, na realidade é essa, né, mano? A gente vive num mundo que não é tranquilo. Mas Los Santos tá começando a ficar interessante, hein? Então, mano. É, mano. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Opa! Sai da frente, rapaz! Sai da frente, meu! Cuidado aí, mano. Não capota a viatura, não, mano. Não, calma. É por aqui. Tá, por aqui, por aqui. Não vou pegar muita velocidade, senão posso acabar. Bom, beleza. Vamos nessa. Que é a PQRV aqui no patrulhamento. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Ele disse que foi no aeroporto do Trevor, né? Aeroporto do Trevor, isso mesmo. Onde que é esse aeroporto do Trevor, mano? É lá perto da praia, lá embaixo, lá na comunidade, lá? Não, é no meio. É um aeroporto mesmo, é um lugar bem largão. Bem deserto mesmo. Sim. Rapaz, vai ser interessante, hein? Fica aqui no deserto. Fica aqui no deserto. Vai ficar interessante isso daí. Meu Deus do céu. Calma, mas deixa eu pegar aqui o... Sai da frente, pô! Deixa eu pegar o cupom aqui, calma. Deixa eu pegar o cupom aqui. Beleza, beleza, beleza. Tá, calma aí que eu vou encontrar eles aqui, ó. Acelera, acelera, então. Vai, vai, acelera, acelera, Tete. Acelera que os caras estão precisando de reforço, mano. Pera, 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 pera. Vai. De tudo que você tem nessa viatura aí, mano. Pode, filho, filho, filho. Pode, filho, filho, filho. Vai, 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 vai. Que AP, que AP, vai. Vai, vem. Jota, você já saiu, meu filho? Sobe pra caldo... Sobe pra... Vamos subir pra caldo eles. Será? Sim. Bora, bora, bora. Estamos aí. Estamos no empenho com vocês aí, galera. Que AP, que RV, viu, Dudu? Dudu e João aí, ó. Vai, acelera, Tete. Acelera, Tete. Acelera, acelera. Acelera que nós estamos perdendo as de vista. Acelera. Estamos só no par. Estamos no par. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Radinho tá tudo ok, hein, João? Tá, tá, tá. Vai, Tete. Acelera, Tete. Nós estamos perdendo os caras de vista, mano. Vou te mandar... Relaxa, relaxa, relaxa. Confia. Não, não está aí. Não está aí. Não está chegando aí. Estão pegando a principal, principal. Tá bom, tá bom. Beleza, beleza, beleza. Vamos nessa, vamos nessa. Nossa, mano. Rapaz, esse vai ser... Esse vai ser o serviço do dia, hein, galera. Esse vai ser o serviço do dia, hein. Tá correndo, ó. Ele tá correndo a porque deve. Tá devendo, tá devendo. Certeza que tá devendo, Tete. Eduardo Silva? Tem passagem? Caraca, mano. Vamos pegar ele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos nessa. Galera, não vamos perder esses beliantes de vista, hein. Não vamos perder, hein. Sim, sim, sim. TKS, TKS. Estamos chegando aí. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos inquietando. Estamos inquietando. Estamos inquietando. Estamos inquietando. Tá, meu Deus, aqui. Caraca, mano. Onde os caras veem, Tete? Olha onde os caras veem, mano. Ai, ai, ai. Calma, calma. Caraca, mano. Estamos chegando aí. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Meu Deus do céu. Ó, tá, tem que chegar por aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá, galera. Vamos nessa. Cuidado com a viatura aí, mano. Cuidado com a viatura. Patrulhamento. Aí, beleza. Vamos nessa. Patrulhamento rural tá aqui de olho também, hein. Tá dando um apoio aqui, viu. Tá cheio de viatura no patrulhamento rural aqui, ó. Estão inquietando. Meu Deus. Caraca, mano. Onde que esses caras vão, velho? Eles estão lá numa velocidade muito grande. Cuidado com a patrulha, hein, mano. Ó, ó, a patrulha. O comandante. Ó, TKS, TKS. Opa, QRV, QRV. Faz a volta. Faz a volta? Faz a volta. Dá a volta, dá a volta, Tete. Dá a volta, Tete. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Dá a volta, dá a volta. Vai, 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 vai. Acelera, mano. Acelera, acelera. Os caras devem estar aqui do outro lado aqui, ó. Não, aqui. Aqui tem que ter um pouco, aqui tem que ter um pouco de concentração aqui, ó. Porque aqui é muito... Sim, 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 sim. Nossa. Meu Deus. É cheio de pedra, é cheio de... Aí, dá a volta, dá a volta. Esquerra ou direita, esquerra ou direita? Esquerra ou direita? Seque, 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 seque. Não vai, só vai, só vai, só vai. Vamos, 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 vamos. Pô, cuidado aí, nossa. Pô, caraca, mano. Ai, 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 ai. Nossa. Confia, confia. Cara, eu tô até... Ó, galera, eu tô até passando mal aqui dentro da viatura, mano. Nossa, mano. Caramba, não tremei não. Caraca, mano. Tô tenso aqui, tô tenso, hein. Tô tenso. Rapaz do céu. Oi, moça. Sim, 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 sim. Caraca, mano. Não, beleza, 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 beleza. Fechou. Ah, tá. Tamo aqui na ponte. Tamo na ponte aqui, tamo na ponte. Eles não já passaram por aí. Tá, beleza. Ô, Ted, eles devem tá por aqui, Ted, ó. Não, eles não... Vai fazer a barreira. Pega a principal de Los Santos. Pega a principal de Los Santos. Pega a principal de Los Santos. A principal de Los Santos? Na principal de Los Santos? Acelera, Ted. Vixe, os caras mudaram a rota, mano. Não, não podemos perder esse cara de vista, galera. Nós não podemos perder esses caras de vista. Você sabe onde é que ela é que você pega pra sair do Santos? Ahn... não Paleto Bay, Paleto Bay Vai, 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 vai Paleto... Paleto Bay? Caramba, calma, é Paleto Bay? Paleto Santos Paleto Santos ou Paleto Bay, pô Ah, sim, então, calma Sim, sim, sim Eu vou ter que fazer uma barreira pela... Pela prisão Beleza Aqui, ó, tá por aqui, tá por aqui Beleza, 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 vamos lá Calma, calma, calma É por aqui, mano, é por aqui É por aqui, calma, calma Por aqui, ó Cadê os caras? Cadê os caras? Cuidado aí, cuidado aí que eu... Cuidado aí com os inocentes... Nossa, ai, caraca, mano Eu vou ter que ligar a sirene, mano? Liga a sirene, Ted, os caras não vão entender não, mano Que a gente tá fazendo... Tá fazendo uma perseguição aqui, mano Onde que tá, Dudu, 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 Dudu Dudu, 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 João, 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 João Que a PQRV pra vocês aí Que a PQRV, que a PQRV, galera Cuidado Qual que é a localização dos mediante? Bora, bora, bora Agora Prega a localização do meu amigo Prega a localização do meu amigo Nossa, mano, ai Calma, calma Então esse povo aqui, velho Nossa, mano, esses... Liga a sirene, liga a sirene Nossa, mano, vai Aí os caras tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo Abre, 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 abre Isso, tô no sentido do Jesus agora Isso, vai nessa, vai nessa Vai dar certo, vai dar certo, não vai pegar os caras, galera Não vai pegar os mediante Tá, eles tão passando por aqui, calma, calma Calma, aí, 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 aí Vamos encontrar com eles, vamos encontrar com eles aqui Eles ali, eles ali, ó Cadê, 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 cadê? Ah, não, aqui são vocês Não, mano, acelera lá o carro vermelho do Ted Vai, Ted Ah, acabei de encontrar, bora, 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 bora Vai, Ted, vai, Ted Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Onde que eles tão, onde que eles tão, onde que eles tão Vai, sai da frente, pô Olha esse carro vermelho aí, ó Não, não 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 vai, galera, vai, vai Não perde eles de vista Não perde eles de vista Cadê? Cadê eles? Cadê os caras, mano? Cadê, Dudu? Cadê, Dudu? Dudu? Tô no meio do mato Mato? Dudu, Dudu, Dudu Dudu tá, Dudu tá mudo aí Acho que o rádio dele deu problema, galera Ô, Dudu, beleza Cadê os caras, Dudu? Então bora, bora, bora Só vai, galera, só vai, só vai Só vai Motilha? Calma, é, Motilha? Ah, então tá... É Ah, Motilha, então Não Ai, galera, vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos pegar os caras, mano Vou ter que pegar a rua principal aqui também Vamos pegar esses caras, pessoal Vamos lá, vamos lá, patrulha Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui na, 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 na boata aqui, galera Só no acompanhamento também Tamo aqui, passando pela prisão Tamo, tamo passando pela prisão aqui Não, ó, não, desliga a sirene que quando for subir, tem que chegar na maracutaia Tem que chegar, tem que chegar de tocaia, galera Chegar de tocaia, na surdina Na surdina Na surdina Ai, sai na frente, pô Não, velho, esse cara tá bêbado, velho O cara tá muito doidão, mano O cara tá muito, o cara tá muito doidão Bora, 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 bora Bora nessa, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Nossa, mano Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Léo, a gente vai ter que descer por aqui, Léo Bora, bora, bora Então vamos nessa, só vai, só vai, só vai Vamos descer aqui a outra rua aqui, mano Ó, desliga os... Família, desliga, ó, 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 galera, desliga aí, ó, pessoal Desliga aí a sirene, desliga a sirene Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Poxa, os caras subiu lá no Monte Iliard? Será que nossa viatura chega lá, ô, Ted? Será que nossa viatura chega? Não, a gente vai ficar lá Vamos, vamos desligar, vamos lá Hum Léo, fica de... Vou ficar na viatura aqui, Ted Vou ficar na viatura aqui Se ele acrescentar da funda, nós já pegamos ele aqui Ó, eu acho que é melhor Sim Tá Você tenta subir com a viatura ali, Léo Vai, vai, vai Subir aqui? Sim, vai, 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 vai Vai ser meio difícil Vai, vai, vai Nossa, vai carro, vai, vai, vai Vai, viatura, vai, 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 vai Vai, viatura, vai, 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 vai Pede o apoio do helicóptero Pede o apoio do helicóptero É verdade Tô subindo, tô subindo, tô subindo Tô subindo Tá errada Aqui, aqui, aqui Achei, achei, achei Cadê os caras, cadê os caras? Tô metendo aqui Tô metendo bala Tô metendo bala em mim Cadê, 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 cadê? Tá em cima, tá em cima da montanha Os cara tá lá em cima Vem, vem aqui, vem aqui Vem, vem aqui Vem, ó Comandante, cadê Ô, Ted, comandante, comandante Cadê o comandante? Comandante Ai! Nossa Aí, aí, aí Comandante Tá, tá subindo, cara Caraca, mano Cadê os caras? O reforço aéreo morreu, mano O reforço aéreo Nossa, mano Explodiram, não Explodiram a reforço aéreo Cadê os caras, cadê eles? Cadê eles? Tá, eles estão em cima da montanha ainda Tá em cima da montanha? Sim, vai começar a trocação Deixa eu ficar ligeiro aqui Deixa eu ficar ligeiro aqui Calma, calma, calma Eu vou abrir aqui a concentração A gente deu muita pista Porque o helicóptero deu muita... Cadê eles? Tá, eu tô vendo o carro estupido ali Tem aquela viatura ali É, é, é Uma viatura? É o sargento, o sargento Silva aqui O sargento Silva aqui No comando aqui, vamos lá Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Não, tu tá atrás de mim não Eu tô aqui Não, eu tô continuando aqui Tá caindo toda a areia Caraca, mano Ai, 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 ai Eu tô caindo direto Meu Deus do céu Calma, calma aí que eu vou vim... Peraí que eu vou salvar o Léo aqui Rapaz, eu sou meio ruim de volante, galera Eu não sou muito bom pra andar de viatura, não Vamos lá, vamos subir aqui Calma aí, Léo Tô chegando aí, tô chegando aí, Ted Colocando aqui Cadê os ***, cadê os ***, cadê os ***, cadê os *** машas? Cadê os tai, cadê os ***? Vazou, vazou, vazou Cadê o Léo Cadê tú Léo? Aqui Léo, Léo Léo Contra na pista, na pista. Caraca, mano. Ai, ai, ai. Os caras tão empreendendo fuga? Direito esquerdo, direito esquerdo. Direito esquerdo. Ô, Ted, é por aqui mesmo, Ted? Não, não, não. Errei o caminho, errei o caminho. Pera aí. Vamos aqui, vamos aqui. Tu quer se ver no helicóptero aqui, Léo? Calma aí. Se tu só sabe no helicóptero, tu pode pegar o GPS. Aqui, aqui, aqui. Aqui, atrás do Léo. Você tem uma mão na viatura aqui, mano? Sim, sim. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Aqui, aqui atrás, aqui atrás. Tô chegando, tô chegando aí, tô chegando aí. Cuidado aí, mano. Para essa parada aí. Aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Pega o P2. Isso. Beleza. Perfeito. Vamos nessa. Subindo aqui, tá. Tão subindo. Tão tentando subir, né, que tem muita ali a sopa. Bora, 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 bora. Meu Deus do céu, galera. Tivemos que pegar o helicóptero aqui pra fazer o apoio. Que o Dudu e o João não estavam perdendo os caras de vista. E só com o helicóptero a gente vai conseguir encontrar os caras. Tá, eles pegaram reto por aqui, não foi? Eu acho que sim. Falar a verdade pra você, Tédio. Eu nem vi os caras. Eu nem vi os meriante, mano. Nem vi os meriante. Então, mano, eu só vi o helicóptero explodindo. Nossa, mano, tô com a raiva desses meriante, cara. Tô lulo. Nossa, eu chegar no... Não, sem perdão, galera. Sem perdão. Eu vou zerar, eu vou zerar, eu vou zerar. É de facção, não. Eu vou zerar esses caras, mano. Eu vou zerar, mas vai zerar eles. Tem que nós passar raiva aqui agora, mano. Bati a viatura, amacei toda a viatura. Cadê? 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 Não identificamos nenhum avião. Calma aí. Cadê? Tô tentando vir... Calma, é que eu tô tentando vir pelas montanhas aqui. Não, beleza. Eu vou dar por aqui. Que é a PQRV. Que é a PQRV. Vamos lá, vamos lá. Ô, aquele carro ali em movimento ali, rapidão. Achamos o indivíduo perdido com o carro, com o carro. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá subindo a montanha, tá subindo a montanha. Cadê, cadê? Subindo a montanha, eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima. Olha lá, tem uns caras subindo a montanha. Tô mandando a localização aqui pelo GPS. Tô tirando, tô tirando, tô tirando, tô tirando. Só os dois, vai, só os dois. São os meliote? Sim, sim, sim. Tô subindo a montanha aqui, tô mandando a localização. Tô mandando apoio, tô mandando apoio. Vai, 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 que eu tô com arma e punho aqui, mano. Ah, de direção perigosa, já. Você tá errado já. Sim, mano, isso é perigoso. Sem perdão, vou zerar os dois. Tenta furar o pneu. Tô tentando, tô tentando. Ah, a mirada tá dura. Aqui, 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 aqui. Os cartacos com certeza vão atirar. Eles tão atirando. Calma, 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 calma. Peraí, 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 vai, 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 vai. Nossa, mano, você tá atirando no helicóptero. Nossa, mano, senão ele vai matar nós, vai matar nós. Cuidado, vai, né? Só vou exaltar. Tá, calma, é que tão atirando a gente? Eu tô atirando, eu tô atirando. Tá, calma, é que a gente vai ter que pegar o reforço ali, calma aí. Pede reforço, pede reforço, pede reforço. Eles tão sem viatura, Dudu e... Calma, como é que tão chegando eles? Pera que não tá chegando, Pera que não tá chegando, Dudu e João. Pera que não tá chegando, mano. Não vai pegar... Vou pegar vocês aí, mano. Pera que não vai pegar vocês aí. Eles tão ali na montanha. Atirou ali nós aqui, quase que derrubou o helicóptero, mano. O helicóptero tá pegando fumaça um pouco. Ah, tá saindo pouca fumaça, não é muito não. Parou de sair fumaça. Deixa eu pegar um pouco. Calma, calma. Cadê, 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 cadê eles? Vocês querem que descer pra estrada. Vão pra estrada, vão pra estrada, vão pra estrada. Ai, 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 eu tô com a estrada doendo. O que que aconteceu aí, Dudu? O que que aconteceu, Dudu? O que tá acontecendo? Você tá bem? Eu tô, tô caindo. O negócio é que tá fazendo o meu carinho, mas a gente já tá voando, cara. Você foi baleado, mano? Você foi baleado? Ah, pegou de raspão? Caraca, mano. Caraca, caraca. Calma, calma. Tem que fazer um pouco aqui, calma. Aí. Respeita aqui, pirão. Rapaz. Tem que ficar debarrando muita areia. Cuidado aí, cuidado aí. Vai, galera. Vai, Dudu. Vai, João. Cadê vocês? Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Vem rápido, porque os caras estão na nossa cola, mano. Nós não todos existiam. Então vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Que é a PQRV. Vai, sobe. Sobe, João. Sobe, sobe, sobe. Cadê o João? Cadê o João? Subiu já, João? No João não subiu não, Tete. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Sobe, João. Vai, corre, João. Rápido. Vou subir, vou. Rápido você tem que catar os caras. Vai. Ó, vocês já ficam no jeito aí, ó. Pra atirar daí de cima mesmo, mano. Mas vamos chegar pesado. Vamos chegar pesado em cima dos caras lá, mano. Acabem que eu vou subir mais um pouco mais. Beleza, beleza. Gente, para que viste além da direita de vocês aí, a direita de vocês. Cadê? Onde que eles estão? Onde que eles estão? Os caras devem estar parados no mesmo lugar aí, galera. Mas conseguiu furar o pneu dos carros deles, do carro deles. Vamos lá. Conseguimos, então tá bom. Vamos lá, segue, segue lá, segue lá, segue lá. Arma pesada, de grosso calibre, porque atingiu a gente aqui, viu, mano. Só cuidado. Cuidado pra não... Não, beleza, beleza. Não, relaxa. Aqui é piloto de fuga. O Ted representa bem aí no piloto do helicóptero aí, o João e o Ted, o do Dizinho. Nossa, ele tava pegando fogo. Calma aí, calma aí. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Eu quero os caras, quero os caras. Eu quero zerar os dois. Eu vou zerar os dois. Estão pelo esgoto, estão pelo esgoto. Estão pelo esgoto, estão pelo esgoto. Vai nessa, vai nessa, vai nessa. O esgoto tá aqui próximo, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Eles estão... É, eles estão pelo esgoto. Não, se eles continuarem, eles vão cair na água. Calma, calma, calma. Esse carro aqui? É, lá embaixo. É, aquele de baixo, né? Aquele de baixo aqui, vai. Esse carro tá atirando. Não, eles vão cair na água. Esses dois aqui? Calma no turno, eu tô sem sinal. Perdi o sinal. Perdi o sinal. Calma, calma. Não, 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 não. Tô atirando, não, tô atirando. Caraca, mano. Cadê? Perdi o sinal. Não é aquele carro ali? Não é aquele carro que tá acelerando ali? Aonde? Tem um carro acelerando ali que nem doido ali, mano. Não é aquele carro ali? Não, 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 não. Eles não estavam no esgoto? Cadê? Cadê, João? Cadê os caras, mano? Não tô vendo. Não, 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 não. Perdi o sinal. Ah, mano. Vixe, galera, os caras ficam fora aí do nosso... Nossa, mano. Bora lá pra defesa, bora lá pra defesa. Bora pro departamento, vai. Vai pro departamento, vai pro departamento. Vamos voltar pra lá. Tá, já estamos perto aqui já. Ih, vamos ter que soltar os caras mesmo, velho. Já tem que soltar os caras lá, já tá amanhecendo já, né? Falou que ia soltar os caras lá, vamos lá. Desce aí, desce no heliporto aí. Aí, 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 aí. Calma, 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 calma. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Beleza, pera aí, galera. Vou deixar a boteda aqui embaixo, calma aí. Beleza, beleza, beleza. Aí. Vai descer aqui mesmo? Desce lá no heliporto lá, mano. Não, porque não tem como vocês descer, não tem escada lá. Ah, não tem como descer de lá? Não. Não, tá, beleza. Tá, eu vou subir, calma aí que eu vou aguardar. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos soltar os caras lá. Eu acho que foi uma operação bem sucedida. É, meia sucedida, meia sucedida. Bem sucedida não foi, porque os caras, era pra nós pegar aqueles caras lá, mano. Mas eles não vão escapar do nosso radar, não. Nós vamos pegar eles. Não, beleza, beleza. Não, a gente vai pegar o controle dele de novo. Não, beleza. Vamos lá soltar os meliante lá, vamos lá. Como vai que foi a noitinha? Mano, vou te falar, chegou um cara aqui, o cara quase me der pena aqui na bala. Você é louco, cara. Como é que é, como é que é? Na onde? Espera que eu tô descendo aqui. Quase, quase me der pena na bala aqui, mano. Como assim, mano? Ah, poxa. Cadê? Aqui, veio minha cela aqui, mano. Quase me der pena na bala aqui, ó. Meu Deus, caraca, mano. O que que aconteceu aqui? Olha aí, meu. Pô, louco, mano. E também forçaram meu amigo, forçaram meu amigo, mandaram desintegrar meu amigo, mano. Caraca, velho. Bateram seu amigo? Não, mano, desintegraram ele, velho. Desintegraram meu amigo. Então, cidadão, ó. Como você passou a noite aí na prisão, nós vamos soltar vocês aí. Só que vocês tomam cuidado, hein. Juízo aqui em Los Santos, hein. Melhor falar a verdade pro pessoal, hein. Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, tá liberado, tá liberado. Ai, e desculpa por andar com a roupa igual, acho que a gente não sabia que não podia. Desculpa, senhor. Vocês são gêmeos, não? Vocês são gêmeos? Vocês são gêmeos? É só ouvir. Só dá pra eu escutar o senhor Sargento e o senhor sorrindo aí no fundo, mas ele é uma pessoa, uma sorrida aí. Olha, 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 olha o meu amigo aqui. Cadê o meu amigo? Ele tava aqui. Ué, ele tava bem quente. Mas, 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 você vem cá, vem cá, vem cá, vem cá todos, vem cá os dois, vem cá os dois. Vem cá. Que dois? Só tem eu. Ô Dudu, você é, ô, 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 ô Sargento Dudu, você é burro, cara. Sargento Dudu, ô, 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 Sargento Dudu. não, cara. Você é militar, mano. Vou dar suas gafas na base aqui, não, mano. Ó, os caras vão te mandar um cem fora, velho. O Ajo do Dudu tava ligado. O Ajo do Dudu tava ligado. Oh, vamos lá, ô, 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 cidadão. Fica ali. Fica ali na frente pra bater foto sua. Pra bater a foto dele? Vai lá, vai lá e tira a foto lá. Ô, senhor. Cadê o outro beliante lá, o Carlos? O Carlão? Cadê o Carlão, o outro beliante? Insegraram ele, Zé. Caraca, mano. Mas olha, a CC é assim. A gente dá, 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 os malandais, né? Ô, chega de dar risada no Dudu aí, Ted. Chega de dar risada no Dudu aí, mano. Deixa eu fazer uma foto aqui pra tirar uma foto bonita. Desculpa aqui. Tirar uma foto bonita. Tirar uma foto bonita minha. Ó, mano, esse... Ó, mano, esse peso aí, velho. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo aí, Ted? Desculpa aqui. Já tirou foto aí, cara? Para esse cara. Para de dar risada, mano. Pode ficar dando risada no Dudu aí que ele tá tirando foto do cidadão aqui. Pronto. Tirar uma foto bonita aí. Beleza. Ô, mano, passa seus epizaps aí, me manda essa foto aí depois. Ô, mano, confere, não me bate não. Ô, trabalhador, velho. Ô, puxa, uma foto pra mim, puxa. Você está envolvido, ó. Calma, 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 seu. Calma, calma. Vem logo aqui, bora, vem logo aqui, bora. Bora, vai. Ô, mas que criminosinho mais, né? Ô, desculpa. Qual é o nome do senhor? Qual é o nome do senhor? Qual é o nome do senhor? Você tá falando comigo? Certo, Dudu, certo. Vem, pega aqui, tá. Calma aí, deixa eu tirar. Ah, velho, pelo amor de Deus. Como é que eu... Onde é que o mundo vai parar, velho? Ô, sargento... Sargento João aí, ó. Ô, o quê? Vai tomar... Quer tomar tiro, mano? Quer tomar tiro? Quer levar? Quer levar? Quer levar? Vou pôr você pra dormir. Vou pôr você pra dormir, velho. É melhor você acelerar daqui. Acelera daqui, mano. Acelera daqui. É bom você respeitar a guarnição, hein? Vai, 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 vai. Acelera. Acelera, vai, vai, vai. Acelera, vai, vai. Rala. Acelera, rala daqui, rala. Acelera, rapaz, rapaz. Acelera, seu parceiro vai te buscar você. Vocês vão embora. E eu nunca mais quero ver vocês aqui na Quebrada zoando, hein? E com mentira, hein? Não, mas... Não, mas a parte que eu falei... A parte que eu falei que os caras meteram bala no nosso carro porque eles acharam o carro feio não era mentira mesmo, não, senhor. É verdade? É verdade. É verdade mesmo. Pô, então vocês vão fazer o seguinte. Quem que é esses meliões que atirou no carro de vocês? Era os... Era o... É... Ô, Léo, eu acho que foi aquele lá que a gente... Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, que ele vai entregar aqui. Ele vai falar a verdade. Fala, fala pra nós. Quem foi os caras que atirou em vocês, mano? Tá mudo. Ô, gato começou a língua, mano? Vai, entrega. Fala logo, velho. Se não quiser morrer aqui. Vai. Vai, senão eu vou te dizer ela ser aqui agora, velho. Vai, fala a verdade. Ih, cara. Aqui, cara. Fala, mano. Fala a verdade, cara. Fala a verdade. Fala a verdade. Foi, foi. É porque me jogaram... Me jogaram pra fora da minha linha de raciocinha aqui, senhor. Desculpa. Não, beleza. Vai. Quem é que foi os caras que atirou no carro de vocês e zoou no carro de vocês, mano? Caralho, mano. Vai, quem foi? Quem foi? Ô, se acalma. Fala logo. Se acalma, João. Se acalma, João. Se acalma que eu tô conversando com eles. Tinha uma televisãozinha ali perto da prisão ali. Ah. Apareceu que você tava trocando tiro com dois caras lá. Que tava trocando tiro lá com vocês. Ah, era aquele cara lá, Léo. Era aquele cara lá. Ah, então foi... Então é aquele esbeliante lá, então. Então. Ah, beleza, então. Tá. Pode falar. Bora pra lá, ó. Pra onde? Pra lá, ó. Você não pode levar nós lá? Não, eu recebo informação que eles estão pra lá. Recebo informação que eles foram pra lá. Pra lá? Bora agora. Não, é sério mesmo isso daí? Bora agora. Vai, 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 hein. Ó, guarda seu carro ali, ó. Faz o seguinte, ó. Põe seu carro aqui, ó. Isso, você mesmo. Ô, cidadão. Coloca seu carro aqui. Como é que é seu nome, cidadão? Como é o meu nome? Meu nome é Rafael. Ô, seu Rafael. Coloca seu carro aqui. Você vai junto com a gente na viatura. Para seu carro aqui, ó. Coloca na garagem aqui, ó. Aqui, ó. Quer guardar na garagem? Vou ter roubado aqui, ó. Não, pode largar aqui mesmo. Trava o carro aí, mano. Aperta o alarme do carro aí. Vou pegar o helicóptero, né? Vou pegar... Não precisa de pegar de helicóptero não, mano. Vamos de viatura. Vamos na surdinha. Ó, vocês dois, Beliante. Ó, o seu Rafael e o seu Carlos aí, ó. Vem aqui na viatura aqui, ó. Você atrapalou mal mesmo, senhor. Ô, Léo. Eu vou pegar o camburão porque eu já vi que eles já estão trocando... Calma aí, calma aí. Ô, João. Ô, senhor, eu posso colocar... Você tá muito emocionado na viatura, velho. Para com isso. Tavam atropelando os caras aqui, mano. Léo, vem cá, Léo. Ó, bora aqui no camburão aqui, galera, ó. Bora no caveirão aqui, vamos lá. Ô, senhor, me desculpa. Oi, oi. Sobe aí no caveirão aí, sobe no caveirão. Seis dois. Você lembra que eu falei que eu era trabalhador? Ah. Sim. Era da polícia. Ah. Você era da polícia, velho? Cadê o Carlos? Cadê o Carlos? Ô, Carlos, vem aqui pra viatura aqui, Carlos. Somos com nós. Foi que eu... Vem na mão, vem. Ah, não. Olha, tem um pulo ali, né? Tem um pulo. Não, mano. Não, senhor. Ele falou bem isso com ele, senhor. O cara aqui... É brincadeira, porque ele... É porque ele tem um sentindo... Não tá gostado, só que foi ele mesmo. Meu Deus do céu, vamos lá. Ô, cidadão... Ô, cidadão... Ô, cidadão Rafael, onde que é que o cara tá aqui, mano? Eu recebi a informação que ele tá... Que ele fala, seu amigo. Nós falamos com a vela do Lester? É... É nessa direção, hein? Tá, tá. Vamos lá, então. Vamos lá. Quem sabe a gente consegue pegar esses melinhates. Eles tão perto. Eles tão perto lá da praia. Fica aqui a tia aí. Faz de conta que ninguém tá ativendo. Nem sai da viatura, viu, Rafael? Senão o cara vai te zerar ao ser, mano. Eles tão na direção da... Da... Da praia. Da praia, né? Na praia, tá? Na praia, senhor. A Vespuxi, bicho. Tá, você tá... Então, você vai ter um monte de lado, né? Eu não sei se é Vespuxi, senhor. Eu não sei se é Deupierro. Desculpa. Ah, é... Então é... Então é Deupierro, então tá. Vamos lá. É o Pierro. Segue aqui, segue aqui. É... Pera aí. Você, eu posso usar o GPS aqui rapidão? Pode, pode sim, mano. Pode sim, pode sim. Olha, é nessa direção aqui. Então vai, segue aí, Ted. Acompanha aí, ó. Não, não. Desliga a sirene, vai. Desliga a sirene. Os dois, vai. Desliga todo mundo. Desliga a sirene. Ah... Eu queria saber o negócio. Certo. É... A gente vai ficar só olhando. Não, vocês vão estar protegidos porque o cambrão é blindado. Então você fica quietinho aqui dentro. Porque os caras não precisam saber que é vocês. A gente pode abrir baixa? Não. Não, não, não. Vocês ficam só quietos, só dentro da viatura. Só só... É trabalho da polícia isso daí. Então vocês ficam quietos porque se eles verem, provavelmente deve ter algum capanga deles lá que pode observar vocês lá na cena. Então, eles estão com água. Eles estão com água. Aí deixa que a gente resolve a parada. Se nós zerar os caras, já era, mano. Aí vocês podem seguir a vida de vocês em paz. E valeu pelo apoio de vocês, beleza? É uma coisa que eu sei que os caras não gostam de ficar com eles. Vamos lá. Tá, cambe, cambe. 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 O senhor recebeu uma informação aqui que eles estão construindo uma fuga de cima. Sério? Onde, onde, onde? Onde, 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 onde? O senhor recebeu uma informação que eles estão arrumando por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, comandante João, aí, ó. Comandante João, sargento Dudizinho, aí, ó. Fica aqui a PQRB com a gente aqui que nós já conseguimos localizar os beliantes. Tá preso. Tô ouvindo aqui na casa do meu celular e não pra ele. Conseguimos localizar os beliantes aqui. Vamos lá. Ô, Ted, tá muito devagar, Ted. Ô, comandante Ted, tá muito devagar, mano. Acelera essa parada aí. Camburão é lento. Pelo amor de Deus. Tá, vou tentar pisar fundo aqui, mano. Pisa fundo, mano. Pisa fundo, porque os caras, senão, nós perto de escada de vista. Ô, a sua ajuda tá sendo muito, muito, muito bem-vinda, cara, aqui pra gente aqui, viu, seu, seu Rafael. A gente sabe, um dia você pode participar aí da corporação aí com a gente aí, ó. Ser um policial militar, um dia voltar a ser militar de volta. Entendeu? Calma. É por isso que eu queria ir de águia, mano. Aí já dava pra pegar um... Não, mas aí... Caraca, mano. Chama a ambulância pra moça aí, chama a ambulância pra moça aí. Tá, sobe aqui no caburão. Sobe aqui no caburão. Léo pilota o caburão. E eu vou pedir suporte aqui. Oi, oi, oi. Vamos lá, vamos lá. Galerinha. Galerinha, eu vou ter que... Vamos lá, só ser a melhor forma. Galera, vocês... Eu vou acompanhando vocês. Tudo bem, tudo bem. Oi, calma, calma, calma. Vem cá. Cadê vocês, cadê vocês? Cadê tu, João? Cadê tu, João? Aqui, João, aqui, João. Aqui, João. Vamos, galera. Vamos que os caras vai subir. João, atrás, João. Atrás, João. O que vocês acham de todo mundo? Badido, caburão. Badido, caburão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. O Tudos, você não quer vir aqui na viatura, Dudu? Não quer vir aqui no camurão? Peraí, peraí. que eu vou pegar aqui que tá mais alto. Tá, vai. Vou deixar aqui que tá depois. Ô, Dudu, puxa no radar. É pra gente chegar até lá, cara. Porque eu tô sem radar aqui, mano. Esse camburão aqui não tem radar, cara. Mal o moleque visita aí, não, cara? Não, cara. Ô, ô, o senhor Rafael. Ele dormiu. Não, ele dormiu. O senhor Rafael tá dormindo, cara. Estamos tentando achar... Alô, alô. Ah, entendi. Passamos o Meliante. Assamos o... Achou? Na onde? Achou.